Este pequeno é o Otávio Daniel do Nascimento. O nome composto foi escolhido pela mamãe Luciane. E o único sobrenome ele herdou dela, já que o pai não registrou a criança. Porque quando eu engravidei, eu comuniquei ele que estava grávida e ele sempre está enrolando. Ele fala que vai assumir ele e nunca assume. Uma situação que mãe e filho têm em comum. Mas que a Luciane gostaria que o filho não precisasse passar. Se ele assumisse seria bom, né? Porque eu não tive pai também. Eu cresci sem pai, meu pai não me assumiu. Para mim seria bom se ele assumisse, mas se ele não tem essa vontade, então eu deixo contar, né? Porque graças a Deus, Deus me deu força e eu trabalho e estou conseguindo manter ele. Somente entre janeiro e abril deste ano, quase 57 mil bebês foram registrados por mãe solo. Ou seja, sem o nome do pai. E este é o maior número registrado nos últimos cinco anos, se comparado o mesmo período. Em 2018, foram 51.100 recém-nascidos registrados somente com o nome da mãe. No ano seguinte, o número saltou para 56.300. Em 2020, o número caiu para 52.100. E no ano passado, foram 53.900 crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E a ausência desse registro do pai pode implicar em uma série de prejuízos para esta criança. Ela pode estar sendo privada de certos benefícios de alimentação, de saúde. Até por conta disso, a legislação brasileira determina que todos os casos de crianças registradas sem o nome do pai, independente do motivo, sejam informados pelo cartório ao Ministério Público. E se no momento do registro da criança, a mãe informar que o pai simplesmente não quer assumir o filho, o próprio Ministério Público pode solicitar um exame de DNA. Se ele abandonar essa criança, se ele negar a prestar os alimentos, por exemplo, que é uma necessidade inicial, isso é um abandono material. Pode até incorrer em crime por conta disso.